Estão entrando agora, João parece bem concentrado. Vamos ver, portanto, o João Gabriel enfrentando o Inouye, Kosei Inouye e João Gabriel Schlittler. Valendo medalha de bronze. Vale a medalha de bronze para o Brasil. É mais um atleta brasileiro lutando com o campeão olímpico, o Luciano já ganhou o dinheiro hoje, campeão olímpico no meio pesado, das Olimpíadas de Atenas. E agora o João Gabriel pegando o campeão olímpico da categoria meio pesada das Olimpíadas de Cisne. O Inouye, medalhista campeão em vários mundiais, e agora assumindo a nova categoria pesada, tentando disputar o bronze. Tomara que perca. Vale medalha. Vale medalha de bronze para o Brasil. E o João não pode dar espaço para os japoneses. Olha que atua bem a perna agora. Coitado. Uma coisa importante é que o João treinou muito com os japoneses esse ano na Europa. Conhece bem o jogo dele. O japonês perigosíssimo, considerado pela maioria do público de dois, que é o maior atleta do mundo hoje, o melhor atleta do mundo. Acabou de neutralizar ali uma das principais entradas do japonês, esse ultimato que a gente pôr agora. Está ali na medalha de bronze, portanto, Inouye e João Gabriel Schlitter do Brasil. Na outra área de luta, o atleta da Georgia enfrenta o atleta da China. Aí a briga pela pegada. Olha aí a boa entrada do Inouye. Defendeu bem o João Gabriel. É, o golpe mais forte do Inouye talvez seja o ultimato. Ele tem dificuldade de derrubar, de conseguir o ultimato no João Gabriel pela estatura do João Gabriel, né? O João Gabriel tem que tentar segurar a mão direita lá atrás nas costas do adversário, encurtando a distância. E se tiver distância, ele vai ter força na entrada do ultimato. Ele pode dar uma alavanca melhor, né? Ele já não deixa o João Gabriel segurar lá atrás. O Inouye tem que ficar atento a todo segundo, né? Que é um atleta perigosíssimo, muito técnico. Olha só, faz o Morote C8, mata, mas não está se encontrando muito não. O João está muito bem. É bom que o João está mostrando que tem que lutar mais do que isso para conseguir ganhar dele. Ele agora tem que arriscar também. Atentou aí o Morote C8. Assustou, não, o Inouye, isso é importante. Foi por uma catada de perna ali o João Gabriel. Essa pegada que eu falei. Quando ele tira o espaço do japonês. Pegar por cima da gola, né? O japonês, ele segura na manga do João Gabriel e não só. O João Gabriel não conseguiu arrancar nenhuma vez ali a manga dele. O japonês bem versátil, já tentou o ultimato, o ultimato, o seoi, mas não conseguiu nada. O João Gabriel muito bem na luta. O João precisa dessa manga, né? O mais importante nessa luta é o João manter. Ser consistente o tempo inteiro atacando, o tempo inteiro indo para cima. Não pode dormir um segundo. Três minutos, treze segundos para o encerramento. De novo o japonês faz ali a pegada de manga do João Gabriel. Ele não deixa o João Gabriel botar a mão em cima. Tomar cuidado com o ultimato, que ele já tentou duas vezes e está buscando a movimentação para aplicar essa técnica. Estou gostando que o japonês está meio parado nessa luta, hein? Ele normalmente... E aí conseguiu, e o co? E o co? E o co? Foi pontuação. O coca, o coca. O coca, o coca. É isso aí. Era o coca, o João Gabriel tem coca. Excelente. João Gabriel Slita tem coca. Faltando 2 e 45 agora. O João Gabriel frio, né? Isso é muito bom. Já não é mais garoto, já tem muito resultado nas costas. Medalha de Copa do Mundo, campeonato mundial de militares. Já foi no Mundial passado. Está num dia muito bom. Hoje é um dia. O que ele lutou até agora está num dia bom dele. João tem que pressionar também o Inou e na beirada está tendo raio de competição. Passamos já da metade do round e o João Gabriel vence por coca. E mantém o ritmo, né? Isso é importante. Ganhando de coca e mantendo o ritmo, atacando. Talvez esse vice-campeonato nos Jogos Pan-Americanos tenha dado momento de perigo agora no chão. Aí essa virada do godo saiu bem. Excelente. Conseguiu rodar completamente ali o João Gabriel. 1 minuto 58 e 9 vai ter que abrir o jogo, hein? João pensando agora. Realmente foi coca. Já é uma boa vantagem para o brasileiro. A gente queria vazar, aí o coca, mas foi coca. Não importa. Melhor que nada. Foi melhor o coca. O japonês está insistindo nesse ultimato e que não está surtindo efeito em cima do João. Bom para ele. Tem que marcar. Eu acho que esse ultigaro, como o Rogério falou, é que seria uma das entradas mais perigosas agora aí em cima do João. O nosso gigante mostrando aí para o mundo que pode vencer o Inou. E é um garoto, eu chamo garoto, né? Mas é um garoto. É um garoto de 22 anos, né? A atividade do meu clube também. Mais novo da equipe. Exatamente. Mas com muita personalidade, né? Sim. E com toda essa bagagem de experiência, né? Que já foi citada aqui, né? 1 a 0, o Brasil vencendo por coca. João Gabriel Schulte é batendo a Kosei Inoui. Na disputa, apenas na medalha de bronze. Com o Henrique agora, Henrique Guimarães, medalha de bronze em Atlanta. Está ali no banco, né? Orientando o João Gabriel. Eu acho que fez sinal para ir nas pernas também, testar o Morotegari. Impressionado com a personalidade do João até agora na luta. Não está tomando conhecimento. Está desenvolvendo seu jogo, sua tática. Tomar cuidado com essa pegada cruzada. É, perigoso. Com a punição, né? Sim. 1 minuto e 19 para o fim de combate. E mais uma vez o árbitro para ali, dá o comando de mate. A luta vai ser reiniciada de pé. João, agora precisa lutar com o coração. Andando para cima. Segurou bem no final. Ah, né? Boa. Bom agora para ele, hein? Estamos caminhando para o último minuto. O Henrique entra. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. E aí, bom. Aí o Guiz bateu fora. O lateral está matando fora. O árbitro central parou antes. Temos aí o replay. É, mas o João estava com o pé fora mesmo. É, ele saiu finalzinho com o pé ali. Acho que foi bom para o brasileiro. Tem que trabalhar agora, João. Ganhar tempo. Último minuto, hein? Último minuto. Estamos a 51 segundos da medalha de bronze. Da primeira medalha de bronze do Brasil no campeonato mundial. João precisa ter bastante atenção agora, principalmente na hora de segurar no kimono, onde o japonês vai tentar surpreender, fazer a entrada no momento que ele está segurando. Ele está indo bem. Está segurando cruzado de novo ali. Viu que é o melhor. Olha o japonês de novo tentando o outgare. Continuar atacando, como o Rogério sempre diz. A melhor defesa do jogador sempre o ataque. Não pode recuar. Tentou sair ali para o braço. Desvolver agora para ganhar um tempo. Toma cuidado com essas técnicas de sacrifício que ele faz. 35 segundos para o final. Os torcedores gritam Brasil, Brasil. João Gabriel Schultz está avanecendo por Coca. Ele faz a pegada por cima ali. João, agora pode tentar o Moro pegar nas pernas para tentar uma queda surpreendendo, ganhar tempo. Esse momento que o João segura lá atrás nas costas do japonês é uma pegada muito boa. Ele só precisa tomar cuidado com o outgare. 21 segundos para o fim. É hora de fazer uma entrada de perna. Isso, João. Mais a catada de perna agora. Exatamente. Esse é o jogo. Não era para parar, não. É. Pediu para parar o japonês no meio da entrada. Ele pediu para parar, parou, né? É. Precisa tomar cuidado agora. Não é porque o Noro é campeão olímpico. Não tem que isso. Não existe. Outra vez a entrada do João. João, excelente. 9 segundos. Olha, regressiva. 7 segundos para o final. O Brasil a 7 segundos da primeira medalha de bronze. Da primeira medalha do campeonato mundial. João Gabriel Schlitter contra Kocé Inouye. A contagem regressiva, o Brasil conquista a medalha de bronze. É sensacional. João Gabriel Schlitter conquista a primeira medalha de bronze no campeonato mundial 2007. Essa é a décima-sexta medalha de bronze em campeonatos mundiais. E fazendo história, grande do campeão olímpico, considerado o maior atleta do judô mundial. E agora emocionado, chora João Gabriel Schlitter. Chora João Gabriel Schlitter. Emocionado depois da conquista da medalha de bronze. Uma luta espetacular do brasileiro. Sensacional, sensacional. O João Gabriel está de parabéns. Atleta novo, com muita personalidade, conseguindo uma medalha de bronze em cima de nada. De ninguém mais... De noito até sem palavras aqui. O atleta da Geórgia também conquistou a medalha de bronze. O João também conquista a medalha de bronze. João Gabriel Schlitter recebe o carinho dos torcedores aqui na União Olímpica. O aplauso, o reconhecimento. Medalha de bronze para o Brasil. A primeira medalha de bronze do campeonato mundial. Valeu, João. Atleta da Grama Filho, que treina bastante. Eu estou ficando um pouco quieto aqui, porque eu estou bastante emocionado. Com essa medalha do João, já garante duas medalhas hoje. Essa de bronze e quem sabe a de ouro daqui a pouco o Luciano Correia.